Oi galera, isso daqui, isso daqui é café, isso daqui é, 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 é garará É bom demais, Junho Escreva no meu canal, ativa o sininho do final, tchau Tchau gente, aqui é a casa, aqui é a casa da resenha, vem rir, vem rir pra cá Tia, gente, que você, que você, que você tá com depressão, tia essa depressão, levanta a cabeça Teste de depressão, depressão é do diabo, não é coisa de Deus não Vem rir, vem se alegrar, pra quem fica triste, cai embaixo Aqui é só alegria, ok? Então gente, se inscreva no meu canal, ou bem o Ricardo Criança Duda Tchau, aqui é meu sobrinho É bom demais, Junho, tchau Tchau